Fala sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar. Sempre um bate-papo muito legal aqui no nosso podcast, trocando uma ideia na TV Brasília, na nossa rede Clube FM Brasil e também nas redes sociais. Já se inscreveu? Ativou as notificações? Fez todo aquele processo? Tá curtindo, comentando? Faz isso, fortalece. E esse movimento pra gente é muito importante pra trazer, inclusive, personalidades, pessoas que você gosta. Hoje o bate-papo promete, vou trocar uma ideia com um cara que faz muita coisa e tudo que ele faz, ele faz bem. Não é fácil. Senhoras e senhores, estamos recebendo aqui Rafael Cortez. Ah, que chique. Olha. Obrigado, hein? Que prazer, hein, cara? Que legal. Obrigado, obrigado mesmo. Tudo que eu faço dá certo? Não, você faz um monte de coisas bem feitas. Isso é muito difícil. Ah, não. O que é diferente de dar certo, né? Eu realmente me esmero em fazer as coisas que eu faço com um nível de qualidade. Mas daí a isso chegar até as pessoas são outros 500, né? Ah, mas quando a gente aprecia assim com calma, é bem feito, é legal, é difícil. Por exemplo, a gente tava falando nos bastidores. O que era feito ali no CQC, aquelas entrevistas, no improviso, num evento que tem pouco tempo, a celebridade passando e você ali deixando a coisa leve, tirando a nossa gargalhada. Isso não é simples, cara. Isso dá trabalho. Não é pra qualquer um. Não, mas há uma preparação, né? Você falou do CQC e quando eu fazia o CQC, eu fiquei seis anos no CQC. Eu seguramente fiz mais de 700 matérias no CQC. E depois no video show eu fiz mais uma 150. E pra fazer 700 matérias, chega um momento assim que você já tem uma milhagem, né? Que ajuda você. Mas claro que a gente foi treinado que nem uns pitbulls também, né? Os pilotos do CQC, nos meses que o programa ainda não existia, ou seja, entre outubro e fevereiro de 2007, fevereiro de 2008, que era só piloto, teste, teste, teste. A gente saia pra gravar matérias que ninguém nunca assistiu e nem assistirá. E que só tinha uma função de botar os argentinos, os nossos chefes, nos ensinando com porrada mesmo, assim. Quem que ficava nesse processo? O Diego ou não? O Guéber? O Diego Barredo ia conosco, né? O Diego Guéber nunca teve, né? O Diego Guéber criou o formato CQC com o Mário Pergolini lá atrás na Argentina, mas ele nunca teve conosco. Mas a gente tinha vários argentinos que saíam conosco pras pautas, assim. E tão logo o CQC estreou, as primeiras matérias, todas foram produzidas por argentinos, que tinham, todos eles, experiência de quatro anos de CQC, ou no Chile ou na Argentina. Então, eles sabiam o que queriam de nós. E a gente foi apanhando muito até aprender a ter tirada, até aprender a ouvir, que é uma coisa muito difícil. E faz toda a diferença, né? Prestar atenção no que o cara tá falando, faz toda a diferença. Parece muito simples, né? Mas o que tem de entrevistador, que graças a Deus não é o seu caso, também não é o meu, mas tem muito entrevistador que se preocupa muito em fazer a pergunta, e não tá pensando na resposta, né? Eu já dei várias entrevistas que foram desperdiçadas por uma coisa ansiosa do interlocutor, que tava mais preocupado em garantir que tinha boas perguntas. E eu chegava a fazer umas pegadinhas, dar umas respostas malucas, né? E o cara, legal, legal. Legal, legal, não. Porque meus seis filhos, hoje em dia, me fazem pensar melhor na vida. Boa. E quando nasceu... Entende? Muito doido, muito doido. E as melhores perguntas, muitas vezes, surgem do que o cara respondeu antes, né? Porque daí já cria uma curiosidade pro que vem na sequência, né? Exatamente. Você sente falta do que você vivia lá no CQC? E se você disser que não, tem pelo menos alguma particularidade que você fala, pô, isso aqui era bacana, enquanto eu tava vivendo eu não entendi o que era isso? O CQC foi um programa que eu aproveitei de tantas maneiras, aproveitei tão bem que eu não sinto saudades do CQC. Porque eu entendi que a saudade é algo, pelo menos profissionalmente falando, é algo que tá muito ligado ao tanto que você não se resolveu com a oportunidade. Alguma coisa que tá mal resolvida. Exatamente. Aliás, a saudade, muitas vezes, tá ligada com alguma coisa mal resolvida, seja no trabalho, seja nas relações, etc. E eu não costumo ter muita saudade do CQC, porque em seis anos de programa, eu fiz matérias de política, de celebridade, eu presentei o programa, né? Fui parte da bancada, fiz quadros de protesto já, cobri uma Copa, cobri uma Olimpíada, cobri Fórmula Indy. E tudo que apareceu, eu agarrei. E eu era muito disponível pra aquele projeto. De uma maneira que eu nunca mais conseguirei ser em nenhum projeto mais. E eu fico imaginando o esforço e energia que demandava não somente pra pensar em tudo aquilo, mas também pra se deslocar, pra chegar nos lugares, depois voltar pra São Paulo. Devia ser, assim, bem desgastante, né? Mas é por isso que valia muito a pena ser jovem, né? O CQC entrou na minha vida quando eu tinha 31 anos de idade. Eu não era pai, eu não era casado, eu não administrava uma casa, eu não tinha uma carreira paralela. Eu, quando eu vivi os primeiros anos do CQC, eu me dediquei integralmente àquilo, assim. E isso foi uma das coisas mais legais que aconteceu pra mim. Eu estive presente em tudo ali. Hoje, o que eu sinto falta, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é ter um salário, que era sempre bom ter um salário. Uma estabilidade financeira que eu tinha ali, que eu não consigo ter mais, assim, né? Um planozinho de saúde ali e tal. É, e um sucesso que a gente nunca mais fez, né? Havia um sucesso ali que, consequentemente, trazia outros trabalhos. Era mais fácil nesse sentido. E eu sinto falta dos staffs. Isso eu sinto saudade, assim. Quando eu digo staff, eu sinto mais falta da convivência com os cinegrafistas, com os motoristas. É divertido muitas vezes, né? Era mais legal do que conviver com o elenco, assim. Esse clima de quinta série, quando a gente pegava e saía de van, uma pauta, ia todo mundo se zoando. E a equipe do CQC era muito mais personagem do que os próprios repórteres. Isso eu sinto uma falta, assim. Mas como eu vivi isso na hora certa, tá tudo bem resolvido. E quando terminava, por exemplo, uma pauta? Vamos imaginar hoje. Você tá aqui em Brasília, veio resolver alguma coisa, tal, mas também já ia lá no Congresso fazer a sua pauta. Quando você terminava, tipo assim, valeu, 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 tal. Ali você já se sentia que, meu, tem um negócio muito legal aí? Ou dependia também da edição? Às vezes tinha uma frustração quando você via no ar? Como é que era esse processo? Ah, dependendo da matéria, a gente saía muito excitado, dizendo Nossa, tem um gol aqui, tem um ouro. E era muito comum, todos nós lá do CQC, a gente sempre suplicava que os editores garantissem os nossos filés mignons. E essa era a parte mais difícil mesmo, porque eram poucos editores pra fazer matéria de todo mundo. E o realizador de conteúdo, né? O apresentador, o repórter, ele tá envolvido de uma maneira que não necessariamente a sua equipe está, né? Os meus editores editavam várias matérias ao mesmo tempo e não estavam no calor do momento. Eles não achavam aquela piada necessariamente a mais legal ou aquele entrevistado o mais necessário de pôr no ar. A gente se envolve, né? Quem faz a parada se envolve. E às vezes a gente tá errado também, né? Ah, muitas vezes. Eu fui poupado várias vezes. Eu tenho certeza que eles salvaram minha pele em muitos momentos. Você teria sido cancelado já naquela época. Ah, e muitas vezes. Mas eu também já fiquei muito puto, assim, de várias matérias que não entraram coisas que eu achava fundamentais. Aliás, era muito comum, assim, que os repórteres do CQC sempre estavam de mal da edição, assim. Danilo Gentili era um que detestava a edição do CQC. Estavam sempre reclamando. Pô, cortaram minha piada, velho. Ah, não dá. Ah, velho. Ah, esses caras... E... Mas tá tudo certo. Era isso. Quinze anos já? De carreira? É, eu tô fazendo quinze... Na verdade, cara, tem alguns aniversários aí. Ah. Esse ano de 2023 eu comemoro quinze de stand-up e quinze de TV. Né? Ainda que nesse exato momento eu não esteja no ar. Mas, assim, foi em 2008 que eu comecei stand-up e televisão. Agora, ano que vem eu faço trinta anos de carreira. Trinta anos de carreira. Porque a minha carreira começou como staff de cultura. Maísa da entretenimento começou muito jovem, gente. Nada, eu comecei... Mas eu comecei como cabumem, depois eu fui produtor de pauta, fui redator. Eu tive, seguramente, uns sete anos, dez anos de trabalhar em backstage de cultura, assim. O que é muito legal, né? Porque você pega uma visão 360, né? Total, total. Mas aí você comemora um aniversário que ninguém conhece, assim, né? Eu comecei em 94 como assistente de produção do Paulo Borges num ensaio fotográfico da Zump. Eu era um menino que ficava segurando uns isopores, né? Pra não pegar sol nas modelos. E ano que vem completo trinta anos fazendo parte de alguma maneira. Ou na frente da câmera, ou nos bastidores. Mas é difícil explicar isso pras pessoas. Mas é verdade, ano que vem dá trinta anos disso. Publicamente são quinze. Você falou da história do jogo coletivo da televisão. E que você se amarrava de ter ali a galera que tava contigo na pauta e tal. Porque, de fato, é um veículo que é um jogo que ninguém faz sucesso sozinho. O stand-up não tem tanto essa pegada, principalmente pra quem tá assistindo. Obviamente pra você que tá lá no palco, você sabe que você tem uma produção. Galera que, de alguma maneira, ele te dá um suporte. Mas no palco é você que tá lá resolvendo. Como é que foi essa primeira experiência? E você, desde 2008, tá fazendo tal. A gente já passou por vários momentos, talvez mais alta do stand-up. Outros momentos nem tanto. E muita gente aparecendo. Como é que é isso? E também se manter sempre interessante, engraçado, novo. Provocador. É muito louco. Eu tive uma história com o stand-up que é muito diferente da maior parte dos colegas comediantes que eu tenho. E pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer stand-up, eu fui diretamente beneficiado pelo sucesso que era o CQC. E tem que pensar também que, em 2008, você não tinha uma força das redes sociais e da própria internet como você tem agora. Então, o CQC estourou em 2008 e as pessoas ficaram loucas por aqueles integrantes do CQC. Elas queriam ver a gente. E elas iriam assistir a gente, seja lá com o que a gente fizesse. Então, quem tinha stand-up, que já estava em exercício da carreira do stand-up, como Oscar Filho, Rafinha Bastos e Nino Gentili, surfaram essa onda imediatamente. Se eu, naquela época, optasse por dançar flamenco ou por apresentar um curso de bordado no palco, as pessoas iriam. Porque elas queriam ver a gente. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei, bom, eu vou fazer stand-up também. Só que a diferença é que os meus colegas já faziam stand-up há algum tempo e eram muito bons. E eu comecei a fazer stand-up num contexto em que eu era muito famoso, mas não tinha nenhuma experiência com stand-up. Então, eu sentei no camarote do stand-up. Eu estreei com o público e fazendo um sucesso que era incompatível com o preparo e a qualidade do que eu entregava. Que qualquer atividade demanda, né? Exatamente. E eu arrisco dizer que os meus primeiros dois anos de stand-up foram terríveis. Eu fiz muito show ruim nos dois primeiros anos, porque eu era muito famoso. Sabendo que estavam ruins? Eu sabia que estavam ruins. Eu sabia. Eu tinha espelho em casa, porque... Porque às vezes a gente também, vivendo a situação... Não tem a referência. É, não tem critério e tal, né? Mas nisso me ajudou muito ter tido dez anos de experiência pré-se-aquecer nos bastidores. Entendi. Como eu trabalhei com tudo de staff antes, eu sabia do circuito e eu sabia que não era bom. Mas isso era uma coisa do teu crivo. Chegava pra você também das pessoas? Pô, cara, não tá engraçado e tal? Chegava. Chegava, eu via, né? Eu lembro, por exemplo, que no meu primeiro ano de CQC, eu fui fazer um show em Maceió, num teatro inacreditável, que é o Gustavo Leite. Um teatro enorme ali. E deviam ter oitocentas pessoas. E eu vi embora do show, assim, seguramente cem pessoas. É horrível você fazer um show e perceber que as pessoas começam te estudando e vão se decepcionando e, à medida que o show vai rolando, elas vão indo embora, assim, né? Ficavam as meninas muito fãs do CQC, os que eram muito, muito fãs, e me davam feedbacks do tipo, cara, você é legal, suas matérias são máximas, mas esse stand-up não é tua praia. E aquilo me deu muito bode, assim. Aquilo foi me fazendo muito mal. E aí eu só tô até hoje porque, em algum momento, eu falei assim, eu não quero ser o cara famoso, que leva público, mas que não é bom. Eu quero ser bom nisso aqui. E aí eu fui estudar. Tem técnica? Métrica? Tem alguns macetes. Caminhos, macetes? Tem, tem. A primeira coisa é você contar com a generosidade dos colegas, assim, né? Não são todos os colegas comediantes que são bons o suficiente, legais o suficiente pra te ajudar a ficar legal, entendeu? Mas o Danilo Gentili me deu toques, né? O próprio Rafinha, com as coisas duras que ele me dizia. Alguns colegas foram pesados comigo, assim, me deram bronca. E também ajuda, né? De alguma forma. Total. Mas aí eu fui fazendo também, eu fui entendendo. E aí eu saquei que é preciso respeitar a sua natureza, assim, né? Eu não sou um cara de grandes textos. Eu sou um cara de entrega. Eu sou um cara de acting. Quem for ao meu show, vai ver um cara que tem muita entrega caricata no palco, assim. Eu sou muito ator fazendo as coisas. Que é um diferencial, né? Exato. E eu sou um cara de onomatopeias, um cara sonoro, um cara de máscara facial muito grande, né? E a gente já via isso nas matérias, né? É. E eu acho que eu passei um tempo tentando ter os mesmos textos inteligentes, bem construídos que o Danilo Gentili tinha, que o Rafinha tinha. Em algum momento eu entendi, não, a minha parada é essa, eu vou investir nisso. E é um show muito natural agora, assim. Um show muito respeitoso com o que eu tenho de melhor. Por isso que o show hoje é muito bom. Modéstia à parte, mas não é que eu sou vaidoso, eu sou egocêntrico, não. Eu fiz shows muito ruins, estudei que nem um louco. Me avaliei bastante, assisti milhares de coisas minhas. E lutei muito pra ter um lugar na comédia stand-up que fosse respeitado, sabe? Gringo é muito assim também, né? É interessante quando a gente entrevista um cara, sei lá, top gringo, ele tem muito mais prazer em dizer, cara, é trabalho duro. Do que de repente chegar e falar assim, pô, você tem um dom e tal, né? E muitas vezes não é natural, mas se estudar, se dedicar... A música foi assim também pra você ou não? A música fluiu mais fácil? A música é muito pior pra mim. A música... A minha dedicação à música é muito maior do que a da comédia, assim. A música é um negócio que eu de fato estudei. A comédia me caiu um pouco no colo, assim. É claro que a minha milhagem de palco, de comédia, é muito superior à de música, assim. Você divertia a tua turma na época do colégio e tal? Você era um cara engraçado? Eu não. Olha, o ensino fundamental era muito CDF, assim. Era muito estudioso, era chatinho, assim. Era o menino que dedurava, quem cabulava a aula e quem fazia bagunça, assim, sabe? Porque a gente falando de stand-up, estamos falando de um cara que estuda, né? E legal, aí você trouxe isso pra sua carreira. Mas eu não era nada engraçado quando criança. Adolescente eu comecei a ficar um pouco mais. Mas foi só na juventude que eu comecei a descobrir que eu tinha alguma coisa cômica, assim. Quando eu fui fazer teatro e nem imaginava que eu seria comediante. Eu gostava muito mais de por caco e de improvisar do que de seguir texto. Ali eu comecei a falar, putz, tem alguma coisa aqui. Agora, música, não. Dos 17 anos até os 22, eu estudei uma média de seis horas de violão por dia, assim. Caramba! Eu queria ser violonista de concerto, que nem Fábio Zanon, que nem os irmãos Assad. Estudei música a fundo. E até hoje, música é um troço que eu estudo muito mais que comédia. Se eu vou fazer uma live na minha casa de música, eu sentei antes, abri o Cifra Club, tirei as cifras, estudo os acordes, vejo técnica. Todo dia estudo técnica de violão, não perco a minha unha, não perco a minha digitação, a minha mão. E eu ouço música o tempo inteiro e eu nunca vejo comédia, olha isso. Interessante. Eu devo ter visto dez solos de stand-up de colegas meus em 15 anos de carreira. Qual o melhor? Rafinha Bastos. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma resposta que o Rafinha Bastos é o melhor comediante de stand-up do Brasil. E ele já é, inclusive, uma sumidade internacional, né? Sim, funcionou lá e tal. Ele tá num nível, tudo nele é uma aula. Tudo nele é uma aula pra mim. Mas o tanto que eu tenho feito comédia, compensa o tanto que eu não estudei. Porque, assim, há 15 anos, pelo menos uma vez a cada 15 dias tem um show. Pelo menos. Então, essas horas de aula, essas horas de voo aí, me dão a compensada no que eu não estudei, entendeu? Porque na prática eu vejo muita coisa, na prática eu faço muita coisa. Sempre tem bastidores da comédia, se conversa com muitos colegas, se ouve o que eles falam, etc, etc. Então, vem daí, né? Essa troca, né? Se troca, troca. Conta pra mim o espetáculo que você trouxe pra Brasília. Qual é? Chama O Homem Nú. É um espetáculo que fala sobre uma realidade que eu tô vivendo agora, né? Ter 46 anos, estar num processo já de andropausa. 46 completos ou vai fazer... Vou fazer 47 esse ano. Então, somos de 76, você e eu. Somos de 76, 25 de outubro. A melhor safra, inclusive, né? Uma safra, ótimo. É, ali, caramba. Cara. Essa turma aí é... Mas olha, eu não sei como tá acontecendo pra você com 46. Eu resolvi fazer um show que fala abertamente sobre esse processo de se aproximar dos 50, porque é o que mais organicamente vem acontecendo comigo. Porque os solos anteriores, quando eu fazia sucesso, era muito famoso e era muito solteiro. Eu falava de temas que eram pertinentes naquele momento, né? Pegação, as gatas, as viagens. Aí eu me vejo muito casado com a Marcela, como eu tô. Eu sou muito monogâmico. Eu não olho pro lado. Eu não sacaneio. Mas eu não curto foto de ex, eu não fico vendo perfil. Eu também. Juro pra você, eu sou monogâmico. E não é uma questão, assim, não faz sentido pra mim. É, não. Tipo assim, meu, você tá ou não tá, né? Não, no meu caso é medo. Ela mata. Então... A Ju é brava também, mas assim, não faz sentido, né, cara? Se você topa a parada, né? Vamos fazer direito, né? É isso, é isso. E a gente tá nessa, né? Então, meu show tem que falar sobre esse cara que eu sou agora. Isso é uma realidade, assim. Eu sou um cara de quase 50 anos, que não vai ter o shape dos sonhos nunca mais, entendeu? Porque também não abro mão de comer e beber o que eu gosto. Tenho uma filha de cinco meses, isso é muito sagrado pra mim. Eu tô com uma de dois anos. Dois anos? Pandemia também. A gente é igual, cara. É isso. E eu fiquei pensando, pô, tem que ser um show que fala sobre essa realidade. E eu percebi que são temas que impactam as pessoas. Porque, ainda que muita gente da minha plateia não tenha nada a ver com esse perfil, não seja homem quase 50, então, tem pai que tá nessa faixa etária, tem amigo que tá... E um cara da Andropausa, ele tem manias. E as manias são sempre engraçadas, né? Um cara num relacionamento, ele tem rotina. E rotina de relacionamento funciona pra toda e qualquer pessoa. Aí eu falei, pronto, esse é o show. Esse é o show. Ele é arredondinho pra mim. E tem um final musical, que é a minha reaproximação com o violão dentro dos palcos de stand-up. Por que? Você ficou um tempo sem... Eu fiquei um tempo sem. Fiquei um tempo sem por preciosismo com os meus instrumentos. Mesmo? Muito pouco isso. Mesmo. Porque eu tenho um violão incrível, que é o João Batista. Um violão feito em 1990 pelo Luthier de mesmo nome, que tá comigo desde 94. E eu gostava de viajar com esse violão. E a estrada destrói o seu instrumento, né? Então, eu fiz tanto show levando o meu violão. É um tal de... Tira do porta-malas do carro, coloca na caçamba de não sei aonde. Aí vai no avião, aí o ar-condicionado, a madeira, tá, tá, tá. Ele foi destruindo. Aí em 2015 eu falei, não vou mais tocar violão nos shows, porque eu quero tocar um violão bom. E a estrada destrói o instrumento. Aí eu tomei vergonha na cara e sete, oito anos depois falei, vou ter um violão de guerra e vou voltar a tocar violão nos shows. Aí hoje que é a primeira viagem que a gente faz de avião com o instrumento, eu já falei, que inferno que é levar o violão. Porque tem que pegar um lugar no bagageiro, ocupa três espaços, a menina reclama. É, esse violão é de quem? É, sabe? É difícil, mas eu voltei a tocar o violão no show e acho que fica muito melhor assim. Voltando, você falou agora há pouco sobre a história de se aceitar, né, com os nossos quase 50 anos, tal, do Sheep, Piririm, Pororão. Mas na época da TV, no CQC, eu até assim, observava e falava assim, cara, que interessante, vocês começaram como comediantes, mas acabaram tendo assim, um público de fãs, tal, etc. Assédio, tinha isso tudo, é com você. E assim, de uma forma, pelo menos pra gente de fora, mais com você essa história e tal. Como é que isso, de repente, pra um cara que já tá com mais de 30 anos, mas ao mesmo tempo ainda não tem 40 e tá famoso na televisão, isso de algum momento você falou assim, Rafa, desce um pouquinho, vamos, ou não, foi tranquilo. Sabe que eu recentemente vi uma entrevista minha, no auge... No auge do auge. No auge do auge do CQC. Pro Cunha, que é um apresentador da TV Cultura. Um cara incrível, assim, ele foi na minha casa em 2009, fazer uma entrevista sobre a repercussão do CQC, etc. E eu assisti esses dias, essa entrevista, que tem já seus 14 anos, né? E fiquei impressionado, porque ali eu já dizia coisas que eu continuo dizendo hoje. Ali, no auge do sucesso, eu tava dizendo, olha, isso aqui é uma fase, isso vai passar. Você falava isso? Eu falava isso, porque eu tive o imenso privilégio, acho que foi uma bênção, inclusive, de só ter conseguido reconhecimento e sucesso aos 31 anos de carreira. Apesar de eu ter começado com 17. Dos 17 aos 31, eu fiquei lutando pra ser conhecido, pra ter reconhecimento, pra ser famoso, pra ganhar dinheiro, pra fazer sucesso. E não aconteceu. Eu muitas vezes me perguntei, por que eu nunca estourei com 22, 25? E hoje eu entendo, porque isso foi uma coisa inteligente, pra minha saúde emocional mesmo, assim. Porque se eu tivesse ficado famoso com 20 anos, talvez eu acreditasse naquilo. E quando eu fiquei com 31, eu já não acreditava. Eu sabia que era uma fase que ia passar, que depois viriam pessoas mais jovens, mais midiáticas e mais baratas do que a gente. Como de fato aconteceu e segue acontecendo. Aliás, na cena da comédia é impressionante, assim. Um monte de meninos que hoje são gigantes da comédia eram os nossos open mics ali. O Afonso Padilha era um menino que pedia uma oportunidade pra abrir um show os nossos. E hoje o Afonso Padilha é um cara gigante da comédia que a gente fala, cara, Padilha, dá uma força, sabe? E a gente sabe que a coisa do sucesso passa de mão em mão. Então na época do CQC eu sabia que isso ia passar. Legal. E acho que o fato da gente fazer muito sucesso no CQC não foi legal, porque do momento que a gente virou celebridade em diante, a gente perdeu um pouco a mão das nossas matérias. As primeiras matérias do CQC, quando as pessoas ainda não estavam nos associando às celebridades, a gente tinha uma entrega maior, assim. A gente podia zoar o Luciano Huck, sem pensar que ele era um colega que ia trabalhar com a gente na Globo. A gente podia zoar o Boninho, sem medo dele ficar puto e não contratar a gente pra trabalhar no núcleo dele, entendeu? E muitas vezes vocês entrevistavam pessoas que eram, assim, conhecidas pra caramba, uma história, assim, de muitos anos, décadas e tal, mas vocês estavam num momento muito melhor do que o cara. Então o entrevistador era maior do que quem estava sendo entrevistado. E isso também não tira as melhores respostas, né? Sem dúvida. Pra esse tipo de programa, né? Claro. Porque o cara ficava filtrando ali pra falar com você, tá, pô, vai me entrevistar. Meio que inverteu o jogo, né? É, e quando a gente teve essa consciência que a gente era muito grande, a gente pensava, cara, olha esse cara dando uma entrevista pra mim. E não era o contrário, entendeu? Sempre o certo, quando você é o entrevistador, é você pensar, pô, que legal poder entrevistar esse cara. E aí a gente chegou a ter um olhar inverso, assim, nossa, olha a oportunidade que ele tá tendo de ser entrevistado por mim. Nossa, que legal pra ele, sabe? Isso não é saudável. E acontece sem querer, né? Tipo assim, não é que você, imagina, ó, já tô julgando aqui, ó, mas não é tipo assim, você calculou isso, mas vem na mente, né, mó? É, não, tem. Vou dar uma força aqui e tal, vou falar, né? Total, é, total. Humano, né? Sim. Só que aí fica meio tosco, assim, né? E o programa precisava desse desapego dos repórteres desprovidos de ego, com muito mais cara e coragem, né? A gente tinha que ser muito ousado e em algum momento a gente acreditou demais naquele sucesso e começou a pisar em ovos. Eu não vou falar isso com esse cara, porque vai que lá na frente ele não quer me contratar, eu estou pensando em fazer carreira solo. E acho que isso ajuda a explicar um pouco do fim do CQC, sabe? É, talvez data de validade também, natural, né, como... Ah, desgaste do formato, sem dúvida nenhuma. Faz parte, né? Total. O que mudou na tua vida? Ó, pergunta, tá preparado? Marília Gabriela. Ah, minha gente, diferente. Fala pra falar de uma verdade. Paternidade, o que mudou na sua vida com essa aventura, essa jornada? Mudou tudo. E acho que a maior parte das coisas, pra melhor, assim. Salvo o sono, né? Não, já era. Isso é uma merda. E te falaram o que sobre o sono? Tipo assim, um ano pra... O que que te falaram? O meu produtor de comédia que tá aqui, o Curió, tem um filho de quatro anos e diz que só piora. Só piora? Eu tô com uma de dois e até hoje ela não dorme. É um ferro. Não, olha, o aspecto negativo é realmente dormir, descansar, a sua individualidade, né? Isso realmente muda e não é pra melhor, não. Mas todo o resto melhora. E até como comediante, assim, foi muito bom a Nara ter nascido, porque eu sou muito mais zeloso com as coisas que eu falo hoje, em cima de um palco, porque eu sempre imagino que alguém pode filmar isso, estar em algum lugar louco da internet e a Nara daqui a um tempo assistia e falava, nossa, meu pai falava isso. Pra você ter uma ideia, o violão voltou pro meu show também, porque eu queria muito substituir um texto inteiro que eu tinha no final do meu show sobre sexo, que as pessoas adoravam a sequência final do meu show, assim, sobre sons que se fazem no sexo, era uma sequência toda meio... Divertia o público ali. Muito, o público adorava, assim, mas eu não tava me sentindo mais bem de fazer, porque eu ficava pensando assim, pô, mas eu tenho 46, já tenho uma filha, daqui a pouco ela vai tomar ciência, que o pai dela fica ganhando dinheiro gemendo no palco, entendeu? Por mais que a plateia goste, o pai dela não tá feliz, eu botei o violão também, porque eu quero que minha filha veja um show, seja como um arquivo de internet, ou se eu continuar fazendo quando ela tiver a idade pra assistir presencialmente, enfim, eu quero que ela fale, nossa, meu pai soube envelhecer com dignidade, meu pai não é um tosco, que tem 50 anos falando sobre coisas fálicas, eu vou comer a galera aí, até porque isso não é verdade, entendeu? Eu sou monogâmico, como já te falei, sou muito casado e acho que a Nara me ajudou a ter um controle maior dos conteúdos que eu produzo, ou no palco, ou na internet, ou na música, eu toco melhor e canto melhor pensando que, sabe, ela vai ouvir um dia, não quero que ela saiba que eu desafinei tanto. Então, tem isso. Nara, teu pai manda bem. Obrigado, filha. Deixa eu te falar, em algum momento, alguns momentos, a Luísa nasceu tem quase 3 anos, mas eu ficava pensando assim, caramba, acho que eu demorei muito pra tomar essa decisão, você pensou nisso também? Ou não? Você acha que pra você... Eu acho que foi no melhor momento da minha vida, mas é tão divertido em muitos aspectos, é uma entrega tão grande, se abrir mão de muito da sua vida por amor e o que vem na sequência ser recompensador, né, desde uma coisa do espetáculo até o seu tempo, até o seu sono e no final valer a pena, que eu penso assim, caramba, eu podia ter feito isso antes, com você também ou não? Olha, do ponto de vista da minha disposição física, especialmente, eu gostaria de ter sido pai antes, assim, porque com 46, naturalmente, eu não tenho o mesmo gás, assim, né? E precisa. É, e ela nem começou, né? Minha filha é uma nenenzinha, hoje eu tô cansado. Aguarde com você. Não, eu sei, eu sei disso, se eu já tô cansado de acordar de madrugada, imagina quando eu quiser brincar, eu não quero ser um pai que... Brincar no chão. Curiós sabe o que é isso, brincar no chão, você vai ver. Não, eu várias vezes já estou sentindo. Difícil baixar, é difícil levantar. Ah, sem dúvida. Nesse sentido, nesse sentido físico, eu queria ter sido pai antes, assim, porque eu fico pensando quando ela tiver 4 anos, 5, eu vou estar com 50, e ela vai estar querendo brincar de várias coisas, de correr, etc, e eu vou estar mais cansado. Então, eu tenho feito um gás, assim, eu tenho corrido, eu tenho feito academia, eu tenho tentado mudar minha alimentação, cortar um pouco do álcool, pra ver se eu consigo ter um pouco mais de disposição. Mas só sobre esse aspecto, sobre o aspecto físico, eu lamento não ter sido pai antes. No aspecto da maturidade, ela veio na hora certa. Legal. E também porque ela é a filha da Marcela, que tinha de ser a mãe da Nara. Eu tive muitas namoradas antes da minha mulher, e muitas vezes pensei, será que a gente poderia ter um filho ou uma filha? Mas não era, não era pra ser. A mãe da Nara é a Marcela, e esse é um encontro que se deu há pouco tempo, né? Então, tinha que ser assim. Foi assim, tá tudo certo. E é tão bom na vida quando a gente tem essa certeza, né? Tinha que ser aqui porque tá dando... Enfim. Claro. A gente encontra nos... Quais os arrobas? Arroba... Arroba Rafael Cortez, que é o Instagram. E tem o site, o rafaelcortez.com, é o mais completo pra você ver tudo que eu tô fazendo. É bonitinho. Tem uma agenda atualizada. Muito legal. Legal. Tem que voltar sempre pra cá. Voltarei, gostaria. Brasília. Viva Brasília. E suas cidades satélites. É, muito legal. Muito legal. Muita coisa boa aqui. Eu queria conhecer mais, queria vir mais. Me convidem mais pra voltar. Sim. Me dê um emprego aqui em Brasília. Boa. Boa. Fechado. Valeu, gente. Você gostou, não gostou? Eu também. Muito legal, muito divertido. Trocamos uma ideia. Rafael Cortez, obrigado pela sua audiência. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, faz aquele comentário, aquela curtidazinha. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.